Hoje uma notícia boa para quem está pensando em trocar de carro A Citroën liberou o C3 Aircross com isenção de IPI e bônus de fábrica para as pessoas com deficiência Madriga aí isenção de ICMS Ainda não foi liberada a isenção de ICMS, provavelmente vai ser liberada em janeiro Mas eu já vou adiantar para você como que fica o valor do SUV com isenção de IPI, ICMS e PVA Não vou deixar você curioso não Então bora rodar a vinheta para conferir esse lançamento para PCD Mais um SUV chegando na jogada e segmento super aquecido Mas antes um aviso super rápido e muito importante para você Não deixe de conferir o que eu vou te falar Você tem menos de 20 dias para solicitar a isenção de IPI do seu carro O novo teto de IPI em alguns estados como em São Paulo já está liberado Então você consegue a isenção de IPI em carros de até 120 mil reais Sejam novos ou usados E o ponto que o estado não quer que você saiba É que para ter a isenção a partir de 2024 Você tem que fazer o pedido antes de virar o ano Ou seja, se você não fizer o pedido ainda em dezembro Você vai tomar o prejuízo de pagar o IPI inteiro ano que vem E lembrando, só faz o pedido da isenção uma vez por carro Aprovada a isenção para 2024 já vale para os próximos anos Aí você não precisa se preocupar Então não bobeia, chama no WhatsApp para o consultor PCD O número está aí na tela e também está na descrição do vídeo Não perde tempo porque depois de deixar para a última hora Já viu, acaba gastando uma grana enorme ano que vem Porque deixou para depois a isenção E qualquer coisa que você precisar relacionada à PCD Também pode contar com a equipe Desde isenção do CMS, IPI, rodízio, processo judicial para reaver a isenção CNH especial, enfim, conta com a gente Tamo aqui para te ajudar O número na descrição está passando na tela Chama no WhatsApp, tamo junto Recém lançado o Citroën C3 Aircross É a versão SUV do compacto C3 O Aircross é chamado de SUV devido a sua altura maior do solo E outras características que o trazem mais para a categoria de SUVs O pessoal diz que se enquadra com o crossover Mas o que você vai ver sendo divulgado aí na mídia é SUV Porque o que vende é SUV, né? Você fala que você está vendendo um crossover Não dá o mesmo impacto, é? Marketing, famoso marketing De qualquer forma, atende, né? C3 Aircross é um excelente lançamento aqui do Citroën Estava sendo muito aguardado pelo mercado Principalmente pelo público PCD Por conta do bom porta-malas que tem nesse carro O entre-eixos é muito legal também E os itens de série que não estão presentes no C3 hatch Que vão estar presentes aqui no C3 SUV Astrã liberou o valor do carro Contemplando a isenção de IP e o bônus de montadora Atualmente a gente ainda não tem aquele teto de CMS de 120 mil reais Vai estar liberado a partir de janeiro Por isso que hoje em dezembro você ainda não consegue usar a isenção de CMS Porém, você está com pressa? Você já consegue comprar o Aircross com a isenção de IP Claro, as versões abaixo de 120 mil reais Não vale a pena você comprar agora Porque daqui a uns dias você vai ter a isenção de CMS Vamos começar no cenário real Somente com isenção de IP As versões que estão abaixo de 120 mil São duas Fuel e Fuel Pack Simples São três versões no total Sendo que duas estão abaixo de 120 mil E a gente tem a Shine que ultrapassa os 120 mil Então vamos ver como fica aqui o valor dessas duas versões de entrada Que são as que mais interessam para a gente nesse momento A versão Fuel Que é a versão de entrada do C3 Aircross Já tem a mídia de 10 polegadas Com Android Auto e Pocket Play sem fio Então, não precisa falar nada aqui 10 polegadas de mídia Sem fio Controle de tração, estabilidade, monitoramento de pneus Assistente partida em rampa Motor 1.0 turbo 130 cavalos, 20 kg de torque, câmbio CVT Conjunto mecânico, tem DRL Não tem farol de neblina Tem ar-condicionado, rodas de 16 polegadas e as barras ali no teto Preço divulgado para a compra 112,990 Esse é o preço público Se você for a concessionária como PCD Você paga 101.967 Com isenção de PI e um bônus de montadora Que o desconto que a Citroen está dando é de 5% Madureira E se tivesse isenção de CMS aqui, quanto sairia? Considerando que a Citroen mantém o bônus Com isenção de PI e CMS mais o bônus Você pagaria aqui em torno de 93.982 Boa diferença, né pessoal? O preço fica infinitivamente mais atrativo Por isso que vale a pena esperar virar o ano Para fazer o pedido aí, torcer para que eles mantenham o bônus Depois da versão Phil, a gente tem a Phil Pack Que já é mais completa Tem as rodas de liga 16 polegadas Ascensores de assinamento traseiro Airbag lateral Apoio de braço no banco do motorista Retrovisor elétrico Preço público aqui sem isenções 119.990 Eu acredito que a Citroen segura esse preço Para atender o público PCD na isenção de CMS Hoje, somente com isenção de PI e bônus Se leva o carro por 108.284 Bônus de 5% Simulando a isenção de CMS O preço projetado é de 100.299 Também fica muito mais interessante Depois a gente tem a versão Shine De itens de série Aqui você vai ter os bancos isolantes em couro Câmara de ré Farol de neblina As rodas de liga de 17 polegadas Detalhes em preto brilhante ali no carro E ele passa de 120.000 Então ano que vem ele não recebe a isenção de CMS Mas só para você saber O preço público dele hoje 129.990 Com isenção de PI Aqui não tem bônus Só isenção de PI Ele cai para 117.308 Outro detalhe aqui Atenta no seguinte Esses preços não são de São Paulo Então se você quiser algo no território paulista Vai ter variação dos valores que eu te informei aqui Tamo junto pessoal Nos vemos novamente amanhã Não esquece aí Se você estiver com Precisando de ajuda em relação ao IPVA do seu carro Chama a gente lá no Whatsapp Tamo junto E aí E aí Obrigado.